É o segundo aumento só este ano, o gás de cozinha deve ficar uns 5 reais mais caro. O preço do botijão pode passar de 125 reais. Eu lembro quando era 12,50, há pouco tempo. Faz tempo, hein? E como pagar essa conta? O gás é indispensável para todo mundo, a situação vai ficando mais difícil para muitas famílias. Hoje foi dia de tortas e enroladinhos, saindo do forno a todo momento. E com isso, a dona Cleide, que faz salgados por encomenda há mais de 30 anos, viu o botijão de gás ficar vazio, bem no dia que um novo aumento foi repassado. Desde o começo da pandemia até agora, foi o maior índice de aumento que a gente já teve. A dona Cleide gasta em média 6 botijões de 13 quilos todos os meses. A revendedora de gás, onde ela compra, já anunciou que vai subir 5 reais em cada um. Ou seja, a partir de agora, ela terá um prejuízo de cerca de 150 reais, porque ela não consegue aumentar, principalmente nesta época do ano, o preço dos salgados. A gente não consegue repassar toda vez que sobe. Então a gente vai diminuindo o lucro para segurar a clientela. Mas chega uma hora que não tem jeito, então aí você tem que subir e o pessoal reclama e às vezes deixa de comprar. Na distribuidora do Henrique, ele recebeu um novo carregamento de gás. Já pagou mais caro. Assim que o estoque antigo acabar, vai repassar o preço. 5 reais a mais para quem busca no depósito e 10 para a entrega. Todo mundo ligando, pelo amor de Deus, segura o preço, já subiu ou não subiu. Mas lógico, ontem eu tinha estoque que eu adquiri no sábado, na segunda-feira, então até hoje eu ainda estou vendendo o preço antigo. Amanhã que eu vou sentar com calma, vou pegar a nota do produto que eu acabei de ver, conferir os valores direitinho e precificar a partir de amanhã. Provavelmente amanhã já está no preço novo. O botijão de 13 quilos sai de 120 para cerca de 125 reais para o consumidor final. O aumento é explicado pelo Sinergaz, principalmente como resultado da alta do ICMS, aplicado sobre a média de preço do produto no estado. Custo com manutenção de veículo, pneu de carro, está um absurdo. A gasolina subiu e já estão dizendo que vão subir mais, né? Então, assim, é muita despesa aumentando e se a gente segurar 100%, vai ficar inviável o negócio. Pesa para o empresário, mas principalmente para o consumidor. É uma época que o pessoal gasta muito, né? Com material escolar, com muita coisa que é pago agora em janeiro, né? Então a gente tem que dar uma segurada para conseguir também se manter, né? Então a gente tem que dar uma segurada para conseguir também se manter, né?